Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje a nossa aula vai ser prática e simples, como sempre, e eu sei que vocês vão pegar todo o conteúdo porque vocês são muito inteligentes, ok? You are very smart. Vocês são inteligentes demais. Qual vai ser o conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje será o Simple Future with Will and Going To, ou seja, o futuro simples com o auxiliar Will e a expressão Going To. Vocês já tiveram no passado essa aula comigo, certo? É uma aula falando sobre o Simple Future, o futuro simples, e existem duas maneiras de nós formarmos esse futuro simples em inglês. Como assim, Leandro? A primeira com o auxiliar Will, certo? Que vai indicar uma incerteza do falante sobre esse acontecimento futuro que pode acontecer ou não. Já o segundo é o Going To, que indica uma certeza, tá bom? É quando eu vejo ali, é quando eu digo na realidade, vai chover, irá chover, mas não tem nenhuma nuvem no céu, que assegure. Então, irá chover com o Will. It will be raining, ok? Mas, se eu já vejo ali as nuvens negras fechando o tempo, aí eu tenho certeza de que vai chover, eu digo, eu uso na realidade o Going To, ok? Tá tranquilo até aí? Então, vamos lá. Como eu tinha dito para vocês, o Will, ele vai indicar a incerteza. Os exemplos que eu trouxe são esses aqui. Maybe he will not invite us. Talvez ele não vá nos convidar. Talvez ele não nos convidará. Eu sei pra quê, né? Mas, vamos lá. I think they will arrive late. Eu acho que eles chegarão atrasados. Tranquilo até aí? Então, vamos agora para os exemplos com o Going To. Lembrando que o Going To é quando eu tenho certeza de que algo vai acontecer, tá bom? Guarda isso aí na sua cabeça. He is not going to invite us. Ele não vai nos convidar. Ele não irá nos convidar. They said they are going to arrive late. Eles disseram que chegarão atrasados. Eu preparei para vocês, pessoal, um diálogo, um pequeno diálogo, na realidade, entre o Doug e o Leroy. Eles vão conversar e nessa conversação eles vão utilizar a You Going To e o Will, tá bom? Logo depois, eu coloco a tradução para vocês. Vamos lá. Daniel's birthday is around the corner. Yes, it is. He invited me for the party today morning. He is going to celebrate his birthday next Saturday. Really? So I think he will not invite me. I didn't know anything about the party. I am sure, ou I'm sure, he is going to invite you too. He asked me for your phone number to send you a message about it. Ou seja, essas duas pessoas aqui, o Leroy e o Doug, estão conversando sobre uma festa que vai acontecer e um acha que vai ser convidado e o outro acha que não. Vou traduzir para vocês e vocês vão ter agora a certeza de quando utilizar o Going To e de quando utilizar o Will. Ok? As falas que expressam incerteza, Will. As frases que expressam certeza, Going To. Bora lá. Traduzindo agora. O aniversário do Daniel está chegando. Está sim. Ele me convidou para a festa hoje de manhã. Ele vai comemorar o aniversário dele no próximo sábado. Sério? Então acho que ele não vai me convidar. Eu não sabia de nada sobre a festa. Eu tenho certeza de que ele vai te convidar. Também. Pois ele pediu o número do seu telefone para enviar uma mensagem sobre isso. Então pessoal, essa foi a nossa aula. relembrando aí o Simple Future, tanto com o Going To como com o Will. Mais uma vez. É repetitivo, mas é super necessário. Will, incerteza. Going To certeza. Tá bom? Foi um prazer imenso estar com vocês. E antes de me despedir, está aqui o nosso desafio. O nosso desafio dessa semana é um game bem legal, lá do site World Wall, que vocês vão pegar agora. A câmera do seu celular vai apontar para a tela da sua TV. Automaticamente você será o quê? Direcionado para o site. Faz o game, tira uma nota bem alta, vai chegar para mim o seu resultado. E é isso aí, students. Tenham uma excelente semana. Bye, bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri